Segundo Samuel capítulo 18 A morte de Absalão Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de mil e de cem. Davi dividiu o exército em três companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abizai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itaí, o Jiteu. Disse então o rei ao exército, eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram, não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por dez mil de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos deis apoio. O rei respondeu, farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de cem e de mil. O rei ordenou a Joabe, a Abizai e a Itaí, por amor a mim, tratem bem o jovem Abissalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Abissalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim. Onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a vinte mil. A batalha espalhou-se por toda a região e, naquele dia, a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Abissalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, e Abissalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula procediu. Um homem o viu, e foi informar a Joabe. Acabei de ver Abissalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você dez peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu, mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos mil peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai, protejam. Por amor a mim, o jovem Abissalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. Então pegou três dardos e com eles traspassou o coração de Abissalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E dez dos escudeiros de Joabe cercaram Abissalão e acabaram de matá-lo. A seguir Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Abissalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Abissalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo, não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Abissalão. Davi chora a morte de Abissalão. Então Aemaaz, filho de Zadok, disse, deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope, vá dizer ao rei o que você viu. O Cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar as notícias. Todavia Aemaaz, filho de Zadok, disse de novo a Joabe, não importa o que aconteça, deixa-me ir com o Cuxita. Joabe, porém, respondeu, por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu, não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe, pois vá. E Aemaaz correu pelo caminho da planície e passou à frente do Cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse, se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro. Vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse, está me parecendo que, pelo jeito de correr, o da frente Aemaaz, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aemaaz aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se, rosto em terra, diante do rei e disse, bendito seja o senhor teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou, o jovem Absalão está bem? Aemaaz respondeu, vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse, fique ali ao lado esperando. E Aemaaz ficou esperando. Então Ocushita chegou e disse, ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao Ocushita, o jovem Absalão está bem? O Ocushita respondeu, que os inimigos do rei, meu senhor e todos que se levantam para lhe fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão. Meu filho, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Tchau. Tchau. Obrigado.